Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi Omokidis e hoje eu trago pra vocês 5 ideias pra decorar o seu carnaval. Você que vai comemorar em casa, com os amigos, com a família. Aqui vão as minhas 5 sugestões. Aqui tá um suquinho gelado, hein? Numa tina bem diferente, bem colorida, que você pode fazer usando recursos que você tem em casa. Esse balde, por exemplo, é um item que eu uso pra organizar o material da mania de fita e eu estou usando ele aqui como tina. Então a ideia é que você faça gelo com balão. Eu fiz essas Max Lantejolas com cartolina metalizada. Você pode fazer da cor que você quiser. E eu acho que é uma ideia muito linda, que traz um brilho, uma alegria. Nada mais carnaval do que Lantejola, não é? O paetê. Você pode fazer da cor que você quiser, desde que você use a cartolina metalizada pra fazer. Pra fazer essa Lantejola gigante, nós vamos precisar do papel laminado. Um cortador de papel redondo. Com o círculo cortado, você vai precisar agora de um hexágono, que você pode cortar em um material mais rígido e centralizar bem no seu círculo. Na verdade, é pra fazer do avesso, mas pra ficar melhor na câmera, eu vou fazer virado pra cá. Mas por favor, não façam isso. Façam virado pra cá, tudo bem? Com o hexágono centralizado, você precisa da régua e a lapiseira sem o grafite, você vai usar pra marcar o hexágono bem no centro da sua Lantejola. Não se esqueçam de fazer isso do avesso do papel. O hexágono que tá servindo como uma linha guia, pra eu fazer o mais reto possível e o certinho. Agora que o hexágono já tá marcado, você vai passar um X, cruzando, sem passar por dentro do hexágono. Você vai passar em todas as esquinas do hexágono, você vai passar um traço. Essa lapiseira sem o grafite, ela serve como um boleador. Se você tiver essa ferramenta, pra você vai ficar bem mais fácil. A minha intenção aqui é te mostrar de uma forma muito simples, com utensílios que você tenha em casa. Agora que o hexágono já tá todo marcado, tá vendo que ele tá parecendo uma bolinha de futebol? Eu vou dobrar todas essas marcações que a gente acabou de fazer. E aqui, no hexágono em si, é só dar uma leve levantada. E com o furador, eu vou tirar. E assim fica a sua Max Lantejola. Se o unicórnio ainda tá tão em alta, por que não usá-los no seu carnaval também? Aqui, eu fiz um copo decorado com o stencil que eu criei. Eu vou mostrar agora pra vocês o passo a passo desse copo super lindo. Não adianta, por mais que todo mundo já tenha cansado, ainda faz o maior sucesso. Pra fazer esse lindo unicórnio, eu usei aqui um stencil que eu criei e eu vou mostrar agora pra vocês. A gente precisa de uma folhinha assim, olha, bem fininha, quase transparente, pra poder fazer. Eu peguei no Google uma imagem de unicórnio que me agradasse, eu tirei um print pra tela não ficar deslizando. E agora, gente, essa é a minha maneira super fácil de criar moldes, tá? Eu vou fazer esse stencil dessa forma. Pega um lápis. Aí você bloqueia a tela pra ela não escorregar. Agora que eu criei o stencil, eu abro aqui, olha, com uma tesoura comum. Venho com uma tesourinha pequenininha e recorto. Agora com o stencil cortado, eu vou posicioná-lo no meu copo. E tá vendo que eu fiquei com essas pontas que vão me atrapalhar? Porque se eu deixar essas pontas assim, o que vai acontecer? Na hora que eu passar a cola aqui, ela vai transferir pra essa parte que a gente não quer. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a fita crepe aqui ao redor, daquele jeito pra rolar dos dois lados, sabe? Quando a gente vira assim. Agora com um pouco de cola no pincel, eu vou espalhar por dentro do meu stencil. Agora com bastante cola, eu vou colocar glitter. Aqui eu fiz uma mistura de várias cores de glitter. Tem vermelho, azul, dourado, prata, azul claro, azul escuro e roxo. E aqui vai ser o meu receptor de excesso de glitter. Bom, meu receptor de glitter não deu muito certo. Mas o importante é que a ideia dê, né? Onde não pegou glitter direito, eu venho aqui e aplico mais. Agora eu vou deixar ele secar um pouquinho pra depois poder tirar o stencil. Porque se a gente tirar agora, pode ser que borre ao redor e a gente não quer. A gente quer um desenho bem definido, a silhueta bem certinha. Chegou a hora da gente tirar o stencil e ver como que ficou o resultado. Agora é a hora da verdade. Dá uma batidinha assim pra sair todo o excesso. Então, pessoal, aqui está a minha silhueta de unicórnio. Pra ficar dessa forma, só falta a gente colocar os pontinhos de luz. Eu tenho aqui umas cartelas. Vocês podem usar o que vocês quiserem. Eu trago aqui mais essa ideia, que é um acessório bem colorido, feito com fitas e aviamentos que você tiver em casa. Eu aqui usei fita metalizada prata, usei cianinha azul, usei fita de cetim, renda, neon. Bom, essa ideia é bem linda pra trazer o colorido e a alegria do carnaval pra dentro da sua casa. Pra fazer esse lindo enfeite de fitas pra pendurar no seu teto, você vai precisar de fitas de cetim e outros aviamentos. O interessante aqui é ter o máximo de aviamentos possíveis, bem diferentes, com 90 cm. Você também vai precisar de um bastidor de tecido, desses que a gente usa pra bordar. Ou pode ser qualquer outro aro, você pode fazer ele de arame, enfim, o que tiver ao seu alcance. Com a cola quente, cole as fitas de cetim e todos os seus aviamentos na parte interna do aro, com a parte direita da fita, ou seja, o lado certo dela, pra fora. Acabei de finalizar toda a colagem. Agora, o que a gente vai fazer? É preciso dar o acabamento aqui em todas essas fiapinhas. Após isso, faço o acabamento aqui dessa parte do bastidor com alguma fita. Eu vou passar essa fita neon com a cola quente. Dá um pinguinho de cola aqui no meio do caminho, só pra ela não correr. Finaliza aqui sobrepondo, corta esse excesso. Agora você passa um pedaço de cola aqui por dentro, pra fazer a alça, pra poder pendurar. A nossa quinta ideia é um cone porta-confete. Pra fazer esse cone porta-confete, você vai precisar de um EVA de glitter. Você pode até fazer com outros materiais que você tem em casa. Pra mim, foi mais fácil fazer com EVA de glitter. Eu achei bem a cara do carnaval, porque glitter nunca é demais. Mas você também pode fazer de papel craft, de cartolina, de papel cartão. O que você tiver à mão, mais fácil. E aí, você corta arredondado. Agora vamos unir as partes com a cola quente. Comece por cima, que vai facilitar bastante. Nesse caso, eu tô emendando com a lombada do EVA. Mas se você tiver usando outro material, como papel, você pode prender por cima mesmo, fazendo uma emenda, sobrepondo. Como esse EVA tem glitter, a cola quente não pega bem se eu fizer essa sobreposição. A lombada que eu me refiro é essa lateral aqui, né, onde mostra a gramatura do material. Agora que seu pânio já tá montado e colado, encha com compete. E divirta-se! O vídeo são só 5 ideias, mas eu vou trazer a sexta ideia aqui. Uma ideia bônus, que na verdade é algo que eu já fiz aqui no canal. Aqui eu vou deixar o card pra vocês assistirem. Que é a folha de costela de Adão. Eu aproveitei aquelas folhas de costela de Adão que eu fiz no Réveillon. E só dei uma endoidada aqui nas cores. Passei uns jets diferentes. Misturei aqui prata com dourado, com cobre, com rosa, pra dar um efeito manchado mesmo. Que eu acho que tem mais a ver com carnaval e também pra renovar aquela ideia, né? E assim a gente reutiliza as ideias e nem sempre tudo precisa ir pro lixo, né? Muito obrigada por assistirem, pessoal. Eu espero que o carnaval de vocês seja incrível. Se vocês fizerem alguma dessas ideias, ou de repente se vocês fizerem todas as ideias, me marca lá com a hashtag DIY Mania de Fita. Hashtag DIY Mania de Fita. E siga a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook como Mania de Fita. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você ser notificado toda vez que a gente subir um vídeo novo. Deixem seu like no vídeo, marquem a gente nas redes sociais se vocês fizerem alguma dessas ideias. Muito obrigada, um feliz carnaval pra todos vocês!